Sejam super bem-vindos ao Voz Empreendedora, 2ª edição. É uma excelente oportunidade estar aqui, né? Pra mim e pra vocês e pra todas nós, porque juntas nós podemos muito mais. Juntas a gente acessa o nosso verdadeiro potencial. Essa que é a grande sacada, gente. Voz Empreendedora é muito mais que um evento, é um movimento pra te fazer sacudir aí aonde você está. Vem com a gente e se prepare porque as três palestrantes dessa noite tá demais. Meu nome é Angélica, sou filha amada de um Deus vivo e sou Master Coach e analista de perfil comportamental. Nesse evento eu trouxe a clareza por que alguns empreendedores dão certo e outros não. Olá, eu sou a Dani Bronze e é com muito prazer que eu divido a minha história, o meu sucesso, a minha carreira profissional com essas lindonas aqui essa noite, a voz da Empreendedora. Eu sou Susan Duarte, eu sou corretora de imóveis e gostei muito de conversar com vocês a respeito do que é fazer uma transição de carreira, a respeito desse empoderamento, dessa capacidade de empreender pra modificar, pra se reinventar e pra poder alcançar aquele algo a mais. Porque eu acredito que só o empreendedorismo é que é capaz de elevar tanto a cada um como a todos juntos e produzir um efeito positivo, produzir um impacto bacana na sociedade que a gente está inserindo. Voz Empreendedora Voz Empreendedora, mais do que um evento, um movimento de mulheres de muito sucesso! Voz Empreendedora!